E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, estamos aqui no aeroporto de Barulhos, né? E vamos começar aqui, vocês vão acompanhar a gente nesta viagem Graças a Deus a gente está indo viajar, a gente nem acredita, né? Que a gente vai ir para a Irlanda, ou tentar O que acontece? Estamos aguardando para fazer o PCR E aí E aí, pessoal? Chegamos. Nossa, foi tenso a viagem. É cansativo. A Avianca é legal, né? Gostei da Avianca. Muito boa. A Denizinha passou mal no avião. Tadinha. E estamos aqui em Bogotá. E agora estamos esperando fazer a conexão para Orlando. Beleza? A gente pegou um motor rail para ir. Saindo da estação, a gente pega o motor rail e vai para o outro ponto do aeroporto, né? E onde a gente vai ser? Por favor, estande clarei as portas e segure-se as mãos. A atleta vai departar momentaneamente para o terminal principal. Você vai chegar no terceiro nível do município principal. O cargo de bagagem está no nível 2. Orlando, esse é o Orlando Mayor Bloody Dyer. Se você é residente da Central 4... E aí, gente? Tudo bem? Estamos aqui no hotel, no Celebration. Depois eu vou filmar aqui na frente para vocês verem como que é. E aqui, deixa eu deixar... Olha aqui, gente. Uma coisa que eu sempre brinco quando eu venho aqui, que é isso aqui. Que eu adorava isso em filme, né? Não estou conseguindo nem colocar direito de emoção. Olha aqui, ó. Lembra? He-he! Então, tem aqui. Já já vou fechar esta janelinha aqui. Aqui a sala. Olha, gente. O tamanho desta sala aqui. Então, está uma bagunça aqui que a gente acabou de voltar da viagem. Foi extremamente cansativa, sabe? Na viagem. Aqui, gente. Deixa eu puxar isto aqui. Aqui. Olha isso aqui, ó. É uma cama. Deixa eu levantar ela de novo aqui. E é super levinha, ó. Fica aqui. Televisão. Vocês vão ver meu bagunçado. Deixa eu acender a luz aqui. Ó, essa é a nossa cozinha. Vem com uma cafeteira. Olha o fogão aqui. Tem micro-ondas. E aqui, ó, gente. Olha isso. Que legal. Copos. Tem um liquidificador. Não, uma torradeira. É. Aqui em cima. Tem algumas coisas que eu não sei o que é. Ah, tem um fio. Olha que legal. O fio fica assim. Eu acho que a geladeira também fica assim. A geladeira. Ó, já está geladinha aqui. Ó, a geladeira. Aí, ó. Está geladinha aqui. O lixinho. Ah, aqui está o lixinho. Então, esse daqui realmente é para pegar gelo, tá gente? Não é lixo não. Então, a gente fez. Então, esse aqui é realmente, esse aqui é para pegar gelo. A gente fez essa besteira de achar que isso é lixo. Da outra vez. Fogão. Ah, tem aqui embaixo também. Tem panela. Aqui, talher. Vamos ver aqui. Aqui, encanamento. E, gente, esse daqui é a nossa cozinha. É extremamente espaçosa. Agora, vamos para o banheiro. Ó, o banheiro é isso aqui. Tem secador. Ai, eu aqui. Ah! Toalhinha. Aqui, para água quente e água fria. E... Ah! Aqui é o chuveiro. Isso aqui é uma delícia para tomar banho. Se enche de água quente e fica de molho. Muito bom. Agora, vamos para cá. Aqui está uma bagunça. A Denise está aqui caída, cansada. Que ela passou mal hoje, né, Dedê? É mesmo. E... Minha mala, tudo jogado aqui. E... Aqui. Aqui. Olha. Tem uma piazinha aqui. Né? E... Ah, eu acho que isso daqui é para... Eu acho que eles venceram para o cansaço, viu? Colocaram um lixo mesmo aqui. Eu acho que é lixo mesmo. É um... É um lixo mesmo isso aqui. É lixo mesmo isso aqui. Porque antigamente não tinha isso aqui. Era para gelo. É que tanto que o brasileiro veio e começou a jogar lixo dentro, né? A televisão. Aqui, eu falei, aí está meio bagunçado. O cofre. O ar-condicionado. E vamos para a varanda. Aqui tem um monte de trinco. E olha isso aqui, gente. A piscina. A piscina. Tem um lugar para fazer churrasco. Olha a piscina. Que coisa maravilhosa. E olha, tem um parque aqui que é o Old Town. Que fica aqui atrás. Depois eu vou mostrar para vocês. E olha. Vamos vir até aqui. Espera aí. Olha o tamanho dessa sacada. Olha a vista do nosso quarto. Gente, aqui é o Celebration. Nossa, o sol está tão forte que eu nem sei se eu estou gravando. Olha aí. São complexos de hotéis. Eles são flats. E aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Aqui tem um... Tem um barzinho que faz parte do Celebration. Que é atendido em português. E tem, ó. Pão francês. Cabotino. Mistur. E empanadas. Eu vou vir aqui comer alguma coisa agora, né? É o melhor lugar aqui para vocês tomarem um café lá brasileiro. E eu estou lá no fundo. Lá no fundão. Mais tarde a gente vai para lá. Beleza? Então, gente. Estou aqui. Aqui vocês podem ver. Não sei se dá para ver. Tem uma portinha por causa da pandemia. Agora só atende lá. Antigamente eu podia entrar. Mas aqui, ó. Vocês podem ver que tem mesinhas aqui fora, né? Eu acho que deu para ver. Depois eu vou filmar. Legal. E... Olha só. Eu estou em Orlando. Comendo. Nossa, está ventando. Está muito quente. Está ventando para caramba. Um misto quente. Em Orlando. E tomando uma soda. E tomando uma soda. Então, é isso aí. Isso aqui vai ser meu almoço agora. Meu almoço é até agora. E a Denise está lá descansando. Eu passo mal. Está lá. E agora daqui eu vou dar uma passeada. Não sei se vocês estão vendo. Do outro lado lá. É que está um sol danado. Eu só vejo meu reflexo aqui. Lá do outro lado, o celebration. Vou botar. E o ouro de tom fica aqui. E aqui, gente. É onde tem os gift shop. Olhem isso, gente. Tudo isso aqui é gift shop. Até lá embaixo. Lá para frente tem Burger King. Tem McDonald's. Vocês podem ver. Né? Mais tarde, a gente vai no Old Town. Queria abrir. Deve estar abrindo já. Viu? Já são quatro horas da tarde. E aqui no gift shop, né? Está cheio de... Olha. É diferente aqui. Mudou alguma coisa. Tem uns negócios de comida aqui. Ó. Um monte de negócio de comida. Food truck. E aqui, os gift shop. E tem um restaurante japonês lá para frente. E eu estou querendo ir hoje no Dollar Tree. Ou seja, lojinha de um dólar. Então, vamos embora. Gente, isso não existia. Era um gift shop. Olhem isso. Parece lá do Japão, né? Olha aqui. Vamos ver aqui. Olha isso aqui, gente. Não tinha isso antigamente. Isso é novidade para a gente. Olha para pegar as coisas. Olha a quantidade para pegar bichinho. Nossa. Olha aqui. Virgem Maria. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Olha a quantidade.